Oi meus amores, estamos aqui com mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje vai ser o último vídeo aqui em Cancún, no México, isso mesmo gente, porque nós estamos indo embora hoje. Deixa eu ver, tá dormindo aqui, a gente acabou de acordar literalmente, por isso que eu estou com essa cara de sono, né? Gente, o dia tá tão lindo aqui, tá um solzão, tá tudo bem pra gente poder viajar, tudo conspirando a nosso favor, amor. É, mas ó, o sol tá muito vermelho. Deixa eu ver que ele tava muito vermelho, gente, olha isso, você não viu nas costas dele ainda, eu também tô, olha aqui, olha aqui, vermelha, até a cara aqui também tá vermelha. Mas enfim, é porque ontem a gente gravou muito no sol, ontem o sol tava anormal, gente, olha, vai fazer quase um mês que a gente tá aqui em Cancún, e foi a primeira vez que a gente torrou no sol, porque todos os outros dias a gente ficou no sol também, a gente gravou muito na praia, só que foi o único dia que realmente o sol tava assim, muito quente, queimou bastante, mas enfim. Bom, gente, eu tô muito feliz que eu tô indo embora hoje, cara, pensa, quase um mês fora de casa, eu estou morrendo de saudade, eu não vejo a hora de chegar na minha casa, gente, tem essa noção que eu não fiquei, eu não dormi, nenhum dia era minha casa nova ainda, eu não vi, tipo assim, os móveis já chegaram, chegou um monte de coisa, e eu simplesmente não vi ainda as coisas. Não, eu tô apavorada, tipo, os meus pais que tão correndo com tudo, tipo, me ajudando a organizar lá a casa, quando, tipo assim, um exemplo, ah, eu quero tal mesa de jantar, a minha mãe vai e me manda 300 fotos, ela vai em milhares de lojas, me manda as fotos, e aí eu escolho assim, eu tô escolhendo assim, amor. Só nas fotinhas. Só via WhatsApp. Só via WhatsApp. É, entendeu? Nossa. Mas é isso, eu tô ansiosa, tô com saudade da minha família, tô com saudade das minhas coisas. Cara, é muito bom viajar, mas também é muito bom voltar pra casa, tipo, pro celular, pras suas coisinhas. Gente, eu tô apavorada, porque olha só, eu vim pra Cancún, México, né, e eu trouxe duas malas. E aí, gente, eu comprei mais um monte de coisa aqui, tipo, comprei roupa, porque daí, né, a gente ficou sabendo que a gente ia ficar mais dias. Aí, velho, olha isso. Só isso aqui é mil. Três malas. Uma mala de mão e mais duas malas que eu vou ter que despachar. Tô um pouco preocupada, porque se passar, ferrou, né, vou ter que gastar uma grana. É, o peso, né? O peso. Mas enfim. Caraca, mano, último dia. Será que essa janela abre aqui? Não veio. Olha isso, gente, do calor, que é que o ar tá ligado e lá fora deve tá um sol da pega, né? Ai, peraí. Amor, eu acho que... Acho que eu não tô sabendo. Vê se você consegue abrir. Não, não sei. Será que essa janela foi feita pra não abrir? Não é possível, né? Ah, não, é só porque eu queria mostrar pra vocês a vista. Nossa, eu acho que ninguém abre essa janela. Eu acho que essa janela não pode abrir. Eu acho que é porque não tem proteção. Eu acho que pode, mas eu acho que ninguém abre. Bom, não vou conseguir mostrar, mas daqui eu acho que dá pra ver um pouco, né? Tá vendo lá o mar? Ai, gente. Uma das coisas que eu vou sentir muito, muita falta daqui é que aqui tem muita coisa diferente, gente. Tipo assim, o mar daqui é surreal. Surreal. Né? Eu tô falando assim, não do Brasil, gente. Tô falando, tipo, de Londrina, que eu vou voltar pra Londrina agora, né? Porque eu já tava me sentindo em casa. A gente pegou um apartamento, a gente tava jantando junto, tomando um café da manhã junto. Todo mundo tava me sentindo já... Dormindo com você todo dia. Dormindo com o João Vitor todos os dias. Então, assim, eu vou sentir falta. Mas o mar daqui é surreal. Aqui, tipo assim, tem vários lugares diferentes pra você conhecer. Tipo, parques... Balada. Tipo, mano, juro, tem muita coisa. E isso é real. A gente tava falando. Mano, em um dia, a gente fazia muita coisa pra você pegar na minha bunda no espelho. Dá não. Dá sim. Dá não, eles não viram. Ah, nem safado. É, o que que eu tava falando? Você fica me coisando. Eu fico esquecendo o que eu tô falando. Ah, não sei lá o que você tá falando. Eu fico esquecendo o que eu tava falando. Eu tava falando de... Tem vários partes. É, tem várias coisas pra fazer aqui. Enfim, gente, tem muita coisa pra fazer aqui. Muita, muita coisa. Eu quero voltar outra vez. Mas, assim, com mais organização. Porque a gente... Tudo que a gente ia fazer, velho, era de última hora. Era tudo nas pressas. E aí, tudo saía de um jeito que não era pra sair. A gente passou cada perrengue aqui. Vocês não fazem ideia, mano. Eu juro. Eu queria ter gravado todos os perrengues que a gente passou pra galera ver. Ter noção, velho. Ter noção do que a... Hã? Pra gravar tudo isso, tinha que ter uma câmera tipo deus, né? Observando toda a hora. E bateria externa. Nossa, foi muito, muito perrengue. Mano, muito perrengue, gente. Eu não tô mentindo. Não tô mentindo. Tipo, assim, um exemplo. A gente ia pra um lugar... Ah, tipo ontem, né? Ontem foi assim. Ontem. Por que a gente tá no hotel? Porque ontem acabou a nossa última diária lá do apartamento. E, ah, por que que vocês não alugaram até o dia 21? Que é o dia que vocês iam sair. Porque já tava alugado quando a gente ia pegar. Então, quando a gente pegou do dia 7... É. Do dia 7, eu acho que a gente começou a alugar, né? Dia 7, dia 8, sei lá. Até o dia 14, tava livre. E do dia 14 ao dia 20, estava livre. Aí a gente alugou. E aí, dia 21 não tinha, né? Então, a gente já sabia que dia 21 a gente ia ter que zarpar. Dia 20, no caso. Ia ter que zarpar. Porque daí, dia 21, a gente viaja. A gente pegou ontem e falou, mano, ferrou, né? A gente pegou as coisas, colocou tudo no carro e foi gravar. Ficamos gravando o dia inteiro ontem. Aí, beleza. Aí, falou, agora a gente vai pra um hotel, né? Aí, beleza. A gente foi pra um hotel. Aí, a gente chegou nesse hotel. E não era o hotel que a gente queria. Porque o Pedro tava querendo um hotel lá. Não, 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 não. Beleza. Aí, a gente foi. Pegamos uma avenida lotada de trânsito, que vocês não estão entendendo. Mano, aí a gente foi em outro hotel. Aí, passamos o hotel. Aí, a gente pegou o trânsito de novo. Aí, a gente acabou chegando aqui. Aí, na verdade, a gente descobriu que é o hotel que... Era esse que a gente tá. Era esse que a gente tinha passado. Ai, mano. Perdeu uma hora. É, a gente perdeu uma hora no trânsito. Daí, a gente foi, pegou. Entramos lá na recepção. Até... Aí, não podia fazer o check-in. Ali. Você conseguia só fazer reserva com o aplicativo do Booking. Aí, a gente teve que entrar no Booking. Fazer a reserva. Esperar mais 30 minutos. Ai, gente. Oh, juro por Deus. E isso não foi só ontem, não, tá? Todas as vezes que a gente ia fazer alguma coisa, acontecia isso. Aí, fomos comer à noite. Não tinha restaurante aberto. Aí, a gente foi comer à noite. Não tinha... Meu, aqui, nesse hotel que a gente tá, simplesmente não tem serviço de quarto, véi. A gente foi de cara. De cara. Porque, tipo, como que um hotel não tem serviço de quarto? Isso. Não, um hotel grande. Mano, um hotel grande, ao inclusive, tá? Não tem. Eu fiquei muito, muito brava aí. Tipo, porque a gente nem ia sair. A gente só queria comer e dormir, né? Aí, a gente pegou. Fomos no shopping que tem aqui na frente. E tudo fecha 11 horas da noite. Aliás, 10 e pouco já tá fechando. Aí, a gente achou um lugar que tinha. Que, na verdade, é um cassino. Que lá tem comida, sabe? Tipo, tem hambúrguer, tem batata frita. Tem tudo que vocês imaginam. Aí, a gente foi e comeu lá. Graças a Deus, né? Mas, enfim. Ó, lá você tem que vir buscar as coisas dela. Tá tudo aqui jogada. Não, tem que avisar. A gente tem uma sacola aqui, véi. Cheia de chocolate, chips, coisas de... Ah, que a gente tinha comprado, né, véi? Pra nossa casa lá. Tô mó triste jogar isso aqui fora, hein? Jogar não. A gente vai ter que dar, né? Pra alguém. A galera vai ficar feliz, hein? Nossa, essa bolacha eu não vou dar, não! Essa bolacha eu vou comer agora no café da manhã. E ainda vou levar lá no café da manhã. E se alguém falar alguma coisa... Você vai ver o barraco. Tem que ver se dá pra levar algumas coisas também. Eu acho que minha irmã lá cabe. Ah, então vamos levar? Na minha também eu acho que cabe. Eu vou ver. Algumas coisas aqui, então. Essa bolacha eu quero comer agora de manhã. É que tem umas coisas que é muito grande. Vai ter que tirar do pacote, entendeu? Mas olha isso, cheio. Isso aqui é da Laís, que eu não sei por que tá aqui. Ah, sei sim, porque a gente tava com uma sacola. Tava com coisa minha, aí eu fui comprar uma mala pra colocar. E aí essas coisas estavam junto, que ela foi e enfiou, né? Que a Laís é dessas. É. E as minhas malas já estão praticamente prontas. Tá tudo virado, né, gente? Quando eu chegar em Londrina aí eu vou arrumar, porque... Tem muita coisa. Bom, mas é isso, amor. A gente tá indo embora pra Londrina, véi! Cara, isso aqui é uma boa palavra. A gente tá indo embora pra Londrina! Eu tô muito feliz, tô muito feliz. Eu não sei explicar a minha felicidade, gente. Eu vou ficar muito, muito feliz quando eu estiver no avião já pronto pra decolar. Mano... Porque aí eu vou falar... Outra coisa, gente. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. A gente vai viajar de primeira classe. Primeira vez. Eu, né? Primeira vez João Vitor. Eu acho que já viajou. Já viajou, né, amor? Também, só. Ah, ela é safada, gente. Ele tem tempo! Ele tem tempo! Enfim, a gente vai viajar. Eu vou viajar pela primeira vez. Eu tô muito ansiosa, porque João Vitor falou que é muito confortável. Você deita e não sei o quê, não sei o quê. Então eu tô muito feliz, porque eu vou gravar também, obviamente, pra vocês verem como que é, porque quem às vezes não conhece vai ver junto comigo a experiência. Ah, eu vou dormindo, velho! Não quero nem saber! Vou dormindo naquela bagaça. Nossa, eu vou apagar, vou acordar só em São Paulo, porque a gente para em São Paulo. E aí de São Paulo... É, a gente vai direto para em São Paulo, Guarulhos, e aí de lá a gente vai pra Londrina. Em nome do Senhor, amém. E é isso, gente! Eu vou finalizar o vídeo, porque eu tenho que arrumar minhas coisas. Agora já são... 8h36. 8h36 aqui. No Brasil, 2 horas. Eu não tenho... Eu falei tudo enrolado. 8h36 aqui. E a gente precisa arrumar nossas malas, tomar o café da manhã. O último café da manhã a gente tem que tomar. Bora! Bora, João Vitor! A gente tem que tomar o último café da manhã, cara! Eu tô trabalhando. Ah, que trabalhando o que é, João Vitor? Ele faz graça. E é isso, gente! Gente, deixa muito like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativa o sininho, esse vídeo todos os dias, 7 horas da noite. O vídeo, provavelmente, que eu vou gravar pra vocês no avião, não vai sair amanhã, que é domingo, vai sair na segunda-feira, porque até eu mandar o vídeo pro editor, não vai dar, né? Porque eu vou estar lá no céu, viajando. Não vai dar pra mandar. Mas, então, vai sair na segunda-feira. Aguardem, porque eu vou gravar esse vídeo, vai ser muito legal. E é isso, gente! Vou arrumar minhas coisas, vou pra Londrina, e daqui a pouco vocês vão me ver em Londrina! Ah! Me acompanha nos stories, acompanha também o Joãozão. E é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!